O carro andou tombando O terreno tá mole, mole Agora como esse caminhão vai sair daí Pior que ali a estrada vai ter que interditar Porque os carros não vão passar mais não Um já atolou ali mas conseguindo tirar O terreno como é que tá aqui Aqui como é que tá Aqui Parueira É do rapaz aí Opa O tempo tá assim hein Você abera pro lado de casa tem que pegar também Opa 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 Só Opa 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 Aí pessoal, dois dias de sol O caminhão tá aqui, o outro Tá parado Que não vai pra terra nenhuma E aí ó Tava passando um carro pequeno ali, não sei até que hora Vocês tão vendo, vocês viram aí O chão tá molejando aí E aí o caminhão tá lá Só não tombou porque é bitruque Porque senão Na frente é trucado também E aí segurou Mas se não fosse, tinha tombado